E aí galera, tudo bem? Quem falou que é o Raphando? Que vagabundo! Opa, beleza? Mais tudo aqui? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lesa dos Jogadores Dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Genshin Impact Hoje eu estou com o nosso querido amigo Raphando Lowe somente na cal Ele não está me acompanhando É, não tô no mundo dele, não tô jogando Eu estou resolvendo problemas aqui Ele está aqui somente pra comemorar comigo a minha vitória Pois hoje é um dia especial Hoje é um dia lindo Hoje eu vou matar o Eisda Sim, eu posso morrer muito Mas eu vou matar esse Eisda Não importa como Pelo que eu entendi a gente vai poder jogar com o Zongli E eu vou jogar com o Zongli Não vou trocar pra Razor O máximo que eu vou trocar pra Bárbara pra ele não morrer Mas eu não pretendo trocar Ou seja, o cara não tem o Zongli Aí pra matar a vontade de ter o Zongli Ele aproveita da missão que dá o Zongli Exatamente Exatamente Mano, eu fiquei muito picoso quando deu pra jogar com o Zongli no começo Fiquei muito feliz Picoso Picoso Uma coisa que eu já vou falar aqui nesse vídeo Essa árvore aqui, que eu tô me aproximando dela Tem um baú em cima dela, beleza? Tem que colocar, tipo, tem que subir Tem que colocar três alminhas Dessas três alminhas vai te dar um baú separado E depois ela vai te dar um baú, acho que luxuoso, se não me engano, beleza? Depois eu te mostro, Rafa, no meu mapa Então estamos chegando aqui na missão Entre no domínio no final do túnel Deixa eu só aqui Ver se o som do Genshin tá alto Que eu esqueci Ou seja, o cara grava as coisas no texto É porque normalmente tava no full Pois reclama que eu reclamo É porque já tava no full Ai, ó, tô todo alto Tô todo alto, nunca abaixo Eu sempre escuto no fone de ouvido tudo no máximo Eu nunca abaixo o som Aqui, ó, vamos aqui Vamos cair aqui, ó, pra entrar na caverna da missão Aqui, meu, um pouco Ai, que medo Ai, que medo Ai, que a caverna é aqui É aqui? É aqui Ai, ó Bora pra missão Os mineiros aqui tá tudo caído Porque eu tinha Tinha clicar na missão anterior É, porque você vai lutar, tipo Vai, os mineiros Tá em Minas O menino tá em Minas Gerais Não, é tipo assim Os mineiros Tipo assim, é No caso, a missão começa, tipo assim Você procurando uns mineiros que tá sumido São quatro mineiros Um a gente encontra no meio do caminho Mineiro ou minério? Mineiro, mineiro, mineiro O cara que cava mesmo Mineiro, mineiro O cara que é de Minas Gerais É, exatamente A gente procurou três caras de Minas Gerais E aí, tipo, a gente encontrou um túnel que eles estavam cavando na mão Sendo que era tudo coberto de pedra Eles estavam Eles cavaram todo esse túnel aqui na mão, tá ligado? Então, tipo, esse túnel gigantesco que vocês estão vendo Eles cavaram na mão Aí, esse daqui é o fundo da árvore do dragão oculto Que a gente é sugado por ele Só que eu tinha saído porque Ele começou a missão do nada Era lutar com a Isda, então eu tinha saído E agora, bora Meu casu já tá aqui, minha feia, minha barba e meu Razer Só bora E sim, minha equipe tá fraca Aí disse o cara que tá dando 3k de hit no Razer 3k de hit É, mas de boa, fim Fala lá com... Isso pra você... Fala lá, então, com o Pedro Só pra você ver 10k de hit Só com um bagulho do... De look dele 100k no bagulho Não, então esses caras estão em outro nível também Vamos comparar, né? Ó, o Isda Ó, o Isda Putaça Derrote Isda Vagabundo miserável Quebrou o bagulho do Zongli Bora, então Bora, então Você não é homem Bora, então Bora Caralho, eu não tô tirando vida dele Não, isso daqui Não, que que é isso Eu não tô tirando vida do Isda Como assim? É com o Zongli Eu tô com o Zongli Só que não tá tirando vida dele Caraca, mano Não tá tirando vida dele esse bicho Mano, que porra que é essa Olha isso, o Dano Olha o Dano Meu Deus do céu, mano Olha o dano Ai, que rabada Tomei uma rabada Ainda bem que o Zongli é resistente, mas Pelo menos isso Caraca Mano, esse aí quase não tá dando dano no Isda, mano Você tem que ver O tipo tá vendo minha rabada Pula Ai, vagabundo Para aqui dessas ondas Sei lá do que Ainda bem que eu tenho a Bárbara, mano Pra curar Pelo amor de Deus Mano, ele dá uns pisão, mano Que fica dando umas ondas do caramba Que não tem nem sentido Eu tirei acho que é 10% da vida total do Isda, velho Ai, caramba, Isda, morre, mano Morre logo, cara Você não tá nem perto de morrer Não, o Zongli nem começou Você já quer que ele morra, velho É, mano, não tem isso, mano Ele tá nível 71, mano Ele tá muito forte, cara Não, mas é porque você é obrigado a tá nível 40 pra tretar ruim O Zongli tá nível 71 Ele tá tirando 300 de vida de Zongli Pra cada ataque Eu vou colocar meu Razor pra ver Então não seja Meu Razor tira 1.900 Não, meu Razor tira 1.900 Tá bom, meu Razor tira 1.900, tá bom Agora vamos fazer minha Bárbara curar o Zongli do Razor Porque ela é minha healer Max, né Poxa, o Zongli do Zongli vai lá pra mim Você tá com a tua mão Minha Bárbara tá 20 cara de vida, né Fazer o que, né Se eu conseguir upar ela Deixar ela 4 donzela Ai, bicho chato, filha da mãe Foda-se Agora que agora eu tenho meu escudo Vem, vem Vou tocar pro Razor Vem Vai Meu Razor agora tá te dando dano, vai seu bosta Vai tomar dano do Razor Tomar dano do Razor Uma coisa que eu aprendi é tipo assim Em vez de você apertar e segurar a habilidade do Razor A primeira habilidade dele até o final Você só aperta Porque vai dar o buff de mais ataque Então tipo, eu só aperto Vou aqui e faço um pacote de mais ataque Depois de 4 segundos eu vou lá Ganho mais buff Então tipo, é só lei comum Não dá, meu Deus, não dá Olha isso, mano Ele fica empurrando, mano Não faz sentido essas ondas de choque dele E ela lança pra cima É algum personagem do Jesse aqui falar isso É o Seag, né Onda de choque Ou é a Mary É a Mary Onda de choque Não é o Seag Não, é uma habilidade da Mary Onda de choque É da quarta classe Caraca, moleque Seis da Rafa Tá difícil Para de dar rabada, filho Ai, cara Ele tem rabada doido Mano, 3k da rabada Ele pode dar com o Rá bem forte Eu acho que eu já entendi um pouco Eu acho que eu entendi um pouco do ataque dele Ai, ele vai dar um pulação Tá, eu tô pelo menos conseguindo escapar dos pulação dele Tá, dois caras com a Yanfei Tá, indo bem pelo menos Vamos dar pro Kazura Mais, voar um pouquinho Pra esquivar um pouco do ataque Aí vamos usar o ult do Kazura Ah, Pri No caso, o rapaz Morreu, né Cara, ele foi isolado Antes de usar a habilidade Amor, que merda Caraca, moleque Que rabado doido Aí, Isda O Isdara quer literalmente matar meus personagens Uma vez não é o suficiente Você me renunciaria de novo Ele falou pro Zung Ihhh, agora ele fez alguma coisa diferente Ele entrou na terra Agora não sei onde ele está Ele está atrás de mim Socorro Ele está na minha frente Caraca, mano Quando ele soma Ele entra na frente da pessoa E fica caindo umas pedronas do teto, mano Faz uma marca no chão E depois cai uma pedrona do teto E aí, para de deslocar Bora, X1 Bora, X1 Vem, vem Vem cá, minha bárbara Não perde o vidro, não Tá com 20k de vida Não perde o vidro Tá com 40 Ai, cara É 3 de vida 3 de vida Já recuperei Já era Ai, caramba Já recuperei a minha vida Muito fraco pra mim Você é muito fraco Toma, tipo Toma, meteoro de foda-se 20k de vida Caraca O meteoro de foda-se Zung Deu 20k de dano nele E aumentou o ataque De todos os meus personagens Agora o... Agora o... Agora o Rezor bate Agora o Rezor bate Agora se tu não dá um dano Você é um sonho Agora o Rezor bate Olha, 3 mil Caraca, mas as ondas de choque Que empurra, mas vai dar a Rezor Quase matou o Rezor Por um segundo Não matou o Rezor Ah, você não tá dando Na minha Bárbara não, filho Minha Bárbara tá tanque Parece que você tá tentando Matar minha Bárbara A Bárbara A Bárbara A Bárbara A Bárbara O Rezor apareceu na minha tela No meio da gravação Como de praxe, né Ele faz isso Vai, 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 vai Vou curar tudo Mas dane-se Toma Uma bimbada bem no rabo E pega a estaca do Zung Bem no rabo do... Coisa Ah, agora você vai só com o rabo, né Hum, quem será que ele empadra E você será bom, vamos ver Vamos ver se vai funcionar Se você pisa Ah, mas ele vai entrar na terra de novo Mas vai tomar no p... Você vai ficar pulando Eu entro na terra só pra fugir Pra não tomar na bunda Ah Subindo na... Opa What the fuck, mano É, agora o Zung Começou a subir no bagulho dele Aí, ó Já tirei minha tag da vida do Reza Tá indo Tá indo o bagulho Trisado Meu Deus Ele pulou muito Não, Reza Cara, eu pensei que o Reza Mas ia ser mais... Eu acho que ia ser um bobe melhor Meu Deus Peraí Jesus, você já matou? Não Tá quase me final Tá menos na metade da vida Mas eu juro que você queria ser um boss melhor, viu E tipo, ia ter mais habilidade Mas tipo, ele só bate no chão Só pula Entra na terra Ele parece tipo um tattoo Só que um pouco mais demorado Porque ele empurra Tipo, a cada batida que ele dá no chão Além de dar um dano do caramba Ele empurra A pessoa Agora ele começa a entrar na terra E tá caindo os meteoros no negócio Aí ele vai entrar na minha frente Eu tô ligado Ele suba também Pelo que eu entendi Quando ele vem em cima de mim Uma vez Ele tá ali Ou ele vai entrar aqui, ó Do meu lado Beleza Beleza Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos ainda Vamos Vamos ainda Será que você vai ter segunda parte? Mas é que, mano Se tiver segunda parte Eu vou chorar, velho Ele toma muito pouco dano, mano Caraca, velho Acho que eu vou chorar Se tiver uma segunda parte Na moral Pode não Tá, a gente entendi Tipo assim, a habilidade aqui, mano É usar o Zhongli Pra você usar a primeira habilidade Pra você segurar Pra você ganhar escudo E ficar só com ele, mano Só o Zhongli mesmo Vai dar pouco dano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai carregar um melhor de foda-se dele Vai dar um dano 24k, só uma melhor de foda-se Procoupa reserva só pra dar um dano Um pouquinho de dano, né Dois tábios, tábios, tábios Virou aqui, ó Por que você tá gritando? Por que você começou a gritar do nada? Para de gritar Seja homem inútil Não, no caso seja dragão e... Não, pula Aí, eu vou matar Vou matar, vou matar 5% de vida Tá menos, tá menos Vamos Razer, vamos Razer Vamos Razer Vamos Razer nada Vamos Zhongli Mais Zhongli, mata ele Você aprisionou ele Você vai matar ele Vai, vai, vai Vai Matou 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 Matei Aprisionei ele de novo Foi difícil Foi chato Gil, Eisda Ah, o... O Eisda era uma criança, velho Caralho Uma criança? Um bicho desse tamanho? É sério, tipo assim, era o... Tipo, acho que a alma, sei lá, mano Sei lá, era o... Tá escrito aqui, a Gil Embaixo, Eisda Aí é uma criança, tá ligado? Juro pra vocês, vai ver no vídeo Ou não Quem é o verdadeiro Eisda? Como assim, verdadeiro Eisda? Existe verdadeiro Eisda? Sou eu o verdadeiro Eisda Caraca, mano O Eisda é dividido em duas partes Dois humanos, mano A parte boa e a parte ruim Agora entendi É tipo o Ying Yang E o cara que a gente tá É o do bem O outro ali é o do mal Que é a criança A criança é do mal, tá ligado? Caralho Onde é que você, velho? Criança do mal Isso é o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou uma coisa que eu sou, mas... Se você não fosse seu poder, não era o que você fosse. Não se preocupe. Hum... Ok... O Jakudaru é um amigo e aliado ao Kondijel, cuja vida ultrapassava as humanidades. Entretanto, aquele que sai da Terra não é mais nem menos do que a própria Terra. As memórias da rocha... Erosão... Como assim? Ah, tá. A erosão correu a consciência de... Ah, tá. Por isso que ele se tornou agressivo, mas antes ele era de boa com o pessoal. E era amigaço do Zongli. Tipo isso. Ele prendeu essa parte ruim dele aí. Tá bem. Deu pra entender a história. Agora deixa eu só passar, tá ligado? Agora deixa eu só passar, tá ligado? Eu quero ver se eu... Entendi a história, mas quem quer saber sobre isso? É, não. Só quero saber agora se tipo assim, eu vou conseguir lutar com o Eisda mais vezes, tá ligado? Eu acho que sim, porque tem coisa pra upar que precisa do Eisda. Só quero só ver se ele vai estar no meu mapa. Se ele vai estar aqui mesmo, se eu vou ter que mudar de lugar... Eu vou ter que mudar de lugar. E aí, ó... O que é isso? Você nunca está errado. Eu já tinha falado mais. Eu já tinha falado mais rápido. Quando você se torne com o Eisda, Eu não sei. Não sei. Eu não sei. É muito tipo assim, meio memes, você olhar pra uma criança e pensar que ela era aquele bicho que tava lutando, tá ligado? Mas peraí, o Asdaha virou uma criança mesmo? Não, tipo assim, se você for olhar, o Asdaha era criança e o cara que tá falando agora com o Zhongli nessa parte que eu tô com você, é o Asdaha também. São duas partes do Asda, o Asda é um yin yang, só que por conta de uma erosão, a consciência dele foi corrompida no bem e no mal, tá ligado? E essa aqui que tá brilhando branca é a parte boa, a outra parte do mal foi selada. Aí acho que essa daqui vai sumir junto com a parte do mal, tá ligado? Eu poderia estar quase acabando, assim como o jogamento em fã. O caso dos mineiros que ainda estão presos. Parece que a lição ainda não terminou. Aí ó, tem um baú. Baú o quê? Baú precioso que eu vou pegar, olha. Alabarda. Ganhar uns itens meio-memes. Pô, vem que poderia ganhar um item melhorzinho, né, o miojo? Pô, miojo. Poderia ganhar um item melhorzinho, né? Primeira luta contra o Reza, poderia ganhar, tipo, sei lá, um item 4 estrelas. Não sei. Um item 5 estrelas, quem sabe? Nunca saberemos. Tô pedindo. Tô pedindo demais, né? Um item 5 estrelas, tipo, num boss de missão, tá ligado? É, né, velho? Que é 5 estrelas, vai matar boss, vai fazer domínio, maldito. Vai fazer domínio. Vai formar domínio. Cara, eu tô ganhando, eu tô ganhando. Eu tô... Mas é de graça. Aí não faz sentido, aí você foi metaforado, não faz sentido. Não, você quer receber, você quer receber o item sem esforço? Ai, cara, essa foi boa. Você quer os itens de graça? Mas é de graça. Ai, caramba. Aqui fala, volte para a árvore antiga, mas eu não tô na... Ah, tá. Tem que estar aqui, ó. Na entradinha. Aí, ó. Senhor Dai. E aí, ó. Que Deus te saiu. Hó, quer dizer... Como tiveram que ver com a verdade? Isso não existe nada. Não há nenhum problema. Ah. O nome dele é o nome dele. Viu por mim, ó. O nome dele é o nome dele. Ah, não sei lá. Os nossos alunos estão bem. Eu vou passar por ali. Ah, eu vou passar por ali. Agora eu vou passar. É, eu vou passar. Um dano não é? Minha cara não, eu vou passar por aqui. Comunidade, eu vou passar por aqui. Então, eu vou passar por aqui. Eu, eu vou passar por aqui. Tem que se preparar para enfrentar as primeiras lutas dela. O ar-con de gel já não pode ajudar. Ele já se foi, mas... O Zong Li fala dele mesmo na terceira pessoa, tá ligado? Ele fala o ar-con de gel já se foi, mas tipo, ele é o ar-con de gel, tá ligado? Ai, caraca... Caraca, eu nunca... Mas juro pra você que quando eu pensei que tipo assim, ah, vai ter um boss novo, Isda, eu nunca veria o Zong Li falar obrigado, Isda. Mas eu entendi a história. É triste a história, é triste pra caraca, mas tá legal. Ah... Sim... Parece que o Zong Li é verdade. Ah... 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 Ah, vai cutscene de novo. É, só que é uma cutscene que trava meu celular. Não sei se tu não sabe, essa cutscene no Genshin, no meu celular ele trava. Porque tipo assim, não sei se tanca muito, tá ligado? Porque tipo assim, o Genshin já trava normalmente. Bom, por enquanto tá aí, tá conseguindo aí. Vamos ver, uma hora vai ter trava. Uma hora trava. Igual, tipo, aquela de início de jogo, aquela lá travou pra caraca. Aquele uns 10 minutos, só esperando ela terminar aquela cutscene. Caramba... E a cutscene de 2 minutos, tá ligado, faz sentido. E a cutscene de 2 minutos, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ah, então faz assim que nasceu o Genshin. Ah, tipo assim, ele fez isso. Praticamente era um contrato que o Mora tinha feito, aí... Tipo, era só pedra, tá ligado. Aí transformou a pedra num estrago do dragão. Com poder do Moraça. E aí o Izzy era responsável, tipo, pelas coisas boas. Ele que cuidava de Ryu. Ryu não, né? Na parte... É o mundo, né? Na parte... Nessa parte. Nessa parte. Nessa parte. Nessa parte da parte do Arcon de Geo. Mas é legal o Genshin contar a história do Izzy da Racine. Ficou muito legal. Ficou muito... É... Parabéns. Muito legal. Pouco tempo depois, o Sr. Dai se ofereceu para levar Kanjong inconsciente de volta à cidade... Ah, a paleta de pedra. Eu tinha visto antes. Paleta de pedra? Não, a gente teria que ser uma paleta de cores? Pfff... Nerd... Sei lá, mano. É uma estatilha de pedra. 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 Caraca... Ah, agora é pra mim mexer no bagulho. Caraca, mano. Ai, bicho. Vai continuar do seu vídeo que eu já volto. Beleza Acho que já era a termina, quer ver? Só depende do Zongli falar mais rápido Vai, Zongli, acaba lá Por que o Zongli não vai contar? Não é, mano, conta sobre sua família Mas não, não é, isso é eu Masa que, essa coisa também Eu contato? É, não é, como o Zongli, a mesma coisa Essa é a termina, tudo que começa antes de começar E nem... Eu acho que você é um amigo Você não me tem o dom de mim Mas não é meu nome Mas o Zongli, a termina dessa é a termina Você tem mais um grande grande Esse mundo, esse mundo, é o seu É, você é um envio, certo? Eu não posso te dar um contrato Aí é foda que ele fala Ah, o arconte já morreu, mas como o deus dos contratos Faz nem sentido, ele mesmo se contradiz Ai, caramba Mas é isso daí, concluímos E agora, será que Iza libera no meu mapa Como funciona Vamos ver aqui Ó, nasceu um bagunho aqui Um domínio Um do orculto da árvore É isso mesmo Agora nós podemos lutar contra Hezda Um boss semanal É isso, é isso que eu queria Então, bom Basicamente o vídeo vai ficando por aqui mesmo Era exatamente isso que eu queria, era liberar o Hezda E ter as minhas primeiras impressões com vocês aqui mesmo Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo O Rafa Lowe, infelizmente, saiu rapidinho Ele não vai conseguir voltar até o finalizar aqui Mas eu agradeço imensamente Vocês estarem aqui com a gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da minha luta Totalmente vagabunda com o Zong Lee Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram já sabe, deixa o like Por favor, tem um vídeo pra estar na divulgação do canal Não se esqueçam que nós temos o nosso Discord Onde nós lançamos muitas novidades E muitas coisas novas aqui pra vocês, beleza? Nós temos a área da comunidade Que a gente fala sobre quando vai ter vídeo novo Coisa nova Principalmente nós tivemos o último A última coisa nova que teve foi o nosso Eu não sei quando esse vídeo vai sair Mas o Mongocast quando eu estou gravando O último Mongocast que teve foi com o Sr. IP Produções E isso foi muito legal Foi um marco histórico no nosso canal E isso é muito legal, beleza? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço amigo Metsuda Falou!